Cê acha que ficou bom? Cê acha que ficou bom? Como é que tu encerrou? Como é que tu terminou de fazer? Ah, eu segurei o botapé Ah, e parou? Tá Chat Barra Gomes Você vai fazer isso mesmo? Já fiz Caraca! Eu tô gravando Ai mano, é tão bom ver meus cachorros Gomes, eu tô gravando Eu tô em live Ia aparecer a mensagem aqui no meu celular Tu ativa o sininho? Eu ativei Duvido galera Ele nunca iria ativar o sininho É assim Mano, pra mim você é o melhor canal pequeno que eu já vi Quer dizer, é um grande Melhor canal pequeno que eu já vi Quantos canal tu já viu? O teu Contando com o teu? O teu Mano Ó, o segundo canal que eu vejo que é melhor de farm Eu acho que é o seu É louco Primeiro com o Vinicius 13 Não O terceiro que é o Vinicius 13 Qual o primeiro? Forever Sabe o que o Forever aprendeu com o Vinicius né? Sim Achei o toso raro O que? Eu não sei se é raro É... Um esqueleto em cima de uma aranha Ah, tem uma porcentagem disso acontecer É a quanta É a quanta É a quanta É a quanta Não é muito alto Não é muito baixo não, Gomes É a quanta Eu já sei o que eu vou fazer Hehehe Aranda Berry Eu vou prender eles aqui Gomes, esqueceu que você não pode brigar com isso Sério, olha Você já morreu em um hit Tu matou o coronavírus Nossa mano Eu to com o Dove de XP O Gomes Conhece aquele cheat lá que eu te ensinei? Sim Eu não sei como é que faz Barra XP Calma Cadê a barra? Barra X P Espaço? Espaço? Sim Mil, bota mil Um, dois, três, quatro Mil Tira um Aí fica mil Agora Só isso Só vinte e sete Quã? Nossa eu não vou cheitar tanto Mas Na coisa do outro vídeo é galera Eu fiz uma farm de XP Só que um clube foi lá e explodiu Infelizmente, infelizmente não deu pra mostrar pra vocês Então, vamos continuar Entendeu Gomes? Exatamente Exatamente isso X Respeto Agora vai usar de novo Mentira, eu to zoando Shhh Eu to no live Agora tudo será! Agora ele sabe o que você faz Gomes Cês estão vendo né? Você estaria respondendo As pessoas Não tem ninguém na minha live Então pronto Bora ver se aqui o Miner Tá em live mesmo Encerrei Encerrei Eu vou apagar, eu vou apagar Foi Não existe mais live Mano, eu exagerei muito O que? Eu tô com 4, 7, 3, 2 De XP? De XP Foi muito sem querer Eu tinha que te colocar Galera Cheater Mano, agora eu vou gastar tudo Eu vou gastar tudo Ah, moço Como é que você vai gastar tudo isso? Eu tô vendo assim Tem como tirar o XP? Oi? Tem como tirar o XP? Tem Como? Barra XP Espaço Menos E o tanto que tu fizer Tá Ô, zumbi Dá licença Fazendo um favor Muito obrigado Eu tô querendo salvar Eu tô querendo salvar aqui Minha pátria Tá, vou cheitar aqui Tô louco Falei voz alta ainda Ainda bem que eu tenho live Clipei tudo É mentira X Vídeo abriu uma barra Não? P Não Ah não Esqueci da barra Ei O que eu tô fazendo Na minha vida? Senhor A gente nem jogou Fortnite hoje, né? É Nem vai dar É, nem vai dar É XP É É XP É Aí É Número É o que? Espaço Espaço Já Coloquei Ah, então Menos Menos? Tem que escrever? Uhum Não Tu bota o símbolo de menos Eu não sei Colocar aqui Ó, coloca pelo controle É verdade Pelo controle É Tá Ó Tem que Pelo controle Aquele trocinho lá Menos Eu só tenho que achar A barra de menos Que eu sou um pouquinho cego Pra colocar a barra de menos É Tu Abriu o chat, né? Tu não tá com o chat aberto? Eu tô Então É Clica pra essa letra ficar Maiúscula Daí ele não canta Em cima da vírgula Vai Vai virar o símbolo de menos Apareceu? Símbolo de menos É L2 Ó Daí tem, ó Uma barrinha Duas aspas Um tracinho embaixo Um tracinho no meio Achou? É tracinho Dois tracinhos no meio? Hum? É dois tracinhos no meio? Peraí, como assim? Não, não Você tá pensando errado, Gomes Esse aí é o igual É o igual É qual? É o que tem Só um tracinho no meio Só um tracinho Tá, coloquei Agora coloca o número Que tu quer tirar Vou tirar aqui Quatro mil Bicho não foi Bicho não foi Então assim Eu acho que é muito número É, eu acho que é muito número Que eu coloquei Ah, cara Ou será que o Gomes Como é que eu faço assim? É, eu vou dar uma olhada aqui Quase mortário Pelo, não Cimento natural Faz com pedra Queratina Alquitina Deu muito ruim Onde é que eu achará Escreto Queratina Alquitina É até impossível Ah E a batata Mano Então Sabe o que eu vou fazer? Eu vou excluir o vídeo Não Sabe o que você faz? Ah Tira o Game Rule Como assim Game Rule Ah, deixa eu falar Então exclui o vídeo Bom Que que é isso? Game Rule Nada não Não, vai, vai, vai Fala, por favor Não, não Nada não Vai, mano Game Rule é um negócio Que tu coloca pra Fica o inventário Pra quando morrer O inventário não Quer dizer Pra quando tu morrer O inventário não Eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho um plano Tô vazio Sem nada Vou deixar tudo aqui Não pode ter nada Nem um tiquinho Não, nem um tiquinho Tu quer perder? Não Por que? Então Tirou tudo já? Aham Tirou tudo, tem certeza? Olha aí Tô tirado Acho que não vai cair Cabe tudo não Sabe sim Pensa alto Semente Tocha Então agora Vou ter que colocar Em outro baú Vou colocar No baú aqui Do encantamento O mesmo Foi? Calma Só falta mais três Só, né? Foi Foi Foi? Tirou tudo? Aham Ah não Tudo não Tira a armadura É A armadura Isso coisa de ferro Não importa Já tá quase no final Beleza Pronto Foi? Tudo? Foi Agora pega de novo Quem você foi Do lado É Agora abre o chat Ah Digita barra Barra T T L L E E A A R Clear Clear, é Que que isso faz? Foi Ele vai tirar tudo Do que tu tem no teu inventário Eu acho que você não ganha até o XP Foi? Não O XP não saiu Não Nem o escudo É com o C? É O comando foi pelo menos O comando funcionou Não Bones Eu acho que eu digitei no Por que o comando funcionou? Barra É Cle Ar Cle C E O C L E A R Minuto É C L E Não C L A C L C C L A É com o E 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 Cle 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 Perto, tu botou A barra? Sim Tá, agora A R A R R Sim Pronto Foi Eu só dei que dar 1,2,3 E No XP Não Perdi toda a minha armadura Fazer o que, né? Eu vou chitar Mas é Crédito Nada a ver Tá tudo aqui Deu Lão Eu sei Pica reta Eu vou comer pão Vou comer pão Vou comer pão Tá, agora chegou a hora de Morrer Exatamente Eu quero morrer Mentira Eu vou simplesmente organizar tudo Vou demorar uma cota É É Eu Tem um jeito Tá Tem um jeito Aqui vai Barra XP Found Down Clear Wireless Se não me engano Tá, então Deixa eu guardar Meus itens De novo Não Não Tô zoando Existe Comando Ah tá Ai En Una Banana Ai En Una Banana Aqui vai ser Balde de minério Tô nem aí Se vai estar Um minério Eu vou colocar Um Ai En Una Banana Pode curtir a boca Aí mesmo Ai En Bananas Uma Eu vou colocar o encantamento mais bosta aqui Banana Implemento, implemento eu não uso Ai En Banana Aqui encantamento Aqui Ai Ai Aqui é o que Balde que Name tag Tem uma name tag Meu Deus Clipa Clipa Eu não sei como Pior que eu sei Como Cria um monte de inchada E encanta ela toda Isso Isso mesmo Vou colocar Eu vou chegar Não vou não Vou raiz Você Você Pior Cheat E tá Querendo Raiz Sim Meu Deus Quando eu cometo Um erro Eu tenho Mandaria Rápido O Bi Fala o seguinte Fala o seguinte Fala que é culpa minha Eu falei pra tu usar esse comando E Ô Gomes Fala pra Fala pra eles Eu falei pra tu usar esse comando É verdade Daí Não Daí Bota tudo por cima de mim Buz Tá não tem problema não Eu sempre desculpo meus amigos Depois tu fazer isso Eu denuncio teu canal É Quanto é com a mão Tá ligado Tô nem ligado Corizal Omega Corizal.com.br O melhor site do Brasil Você não sabe no que eu estou falando Você é quem? Você é Não sei qual é O Jumãozinho Por que? Aqui Corizal Ei Corizal Ei Eu En Una Banana Tá Vou dormir aqui Banana Mano Os Villages Mano Eles são invasores Porque Eles dormem na Eles dormem na nossa casa Sem a gente permitir Dá um soco neles Eu não vou dar Porque os Villages Eles Vem de sorte Do mar Que coisa mais inútil Não E eu tenho que colocar meu controle Pra carregar Nossa Enquanto isso Enquanto isso Eu Banana Eu vou editar o vídeo Por enquanto Temos O Profission